Mensagens pra gente também, pra gente interagir. Saída pertence ao time do Foto Caliçóis. Ó o Flamengo, bom ataque agora, lançamento, o Matheusão bateu pro gol, a bala veio pra fora! Passa muito perto do gol do goleiro Fernando Miguel. Jogada de meio campo, ó. Olha o tapa que o Gabigol... Fieca, Margo Real, tudo junto. O Paulo Jameli tá lá no Paulo Jameli, com dois L's no Instagram, mande mensagem já já. A gente começa a falar da galera que tá acompanhando pelo mundo inteiro. Volta marcada em cima do Emanac, passou pelo Davi Luiz. Olha o Fortaleza chegando, pra bater pro gol! E a bola bate ali no Rodinei! Finalização do Pedro Rocha na cara do gol. O do direito, é ele quem arranca. Rodinei se mandou, bola na linha de fundo pra fazer o cruzamento. Checa pra cortar Juninho Capixaba. Carrinho na bola pra mandar pela linha de fundo. Nadie passou pela marcação, invadiu a área, bateu pro gol! 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 Do Fortaleza! Pedro Rocha! França agora, bom lançamento dentro da área. Pintou um empate, bateu, chega pra travar ali! Marcelo Benevenuto. Na hora da finalização ali do Mateuzão. Eles tão reclamando, né, que o jogador do Flamengo dominou a bola com a mão ali dentro da área. O árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza. Do Matheus França pra fazer a finta. O Mateuzão tá pedindo. Felipe Luiz fica com a bola e o árbitro vai parar o jogo pra marcar. Falta ali. Do Matheus, demorou pra marcar porque o Flamengo tinha vantagem. Pro vestido do Fortaleza, que esse ano, inclusive, jogou a Copa Libertadores da América. E a falta agora é do João Gomes. Foi esperto o Lucas Crispim, ele chamou a jogada ali. O que veio a Panca? O Flamengo, Gabigol, dentro da área, sempre perigoso, bateu pro gol! Gol! Do Flamengo! É de Gabigol, Gabriel Barbosa!